Jacoalha dura, eu senti, retorno a pressão Mais baixa, soca a cabeça dentro da bolsa, cara Mais baixa, mais baixa Isso, cara, só volta, isso Boa Show de bola Amassa com o peito, cara, amassa com o peito É espremido isso, cara É espremido com ombro Show, show, show Amassa pra frente Amassa pra frente, cara, usar ombro Isso, isso, é espremido, cara Mais pressão, mais pressão Esse cara é mal É espremido, é espremido, só isso Espera aí Sim, assim, assim, perfeito, cara Com o peito, com ombro Isso, isso. Vamos, vamos!